Ei pessoal, você já deve ter ouvido falar no livro dos recordes e sem dúvida já deve ter visto muita coisa maluca. Nesse vídeo eu vou te mostrar os 7 recordes mais malucos do mundo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Se você já fez isso, bora pro vídeo! Certamente você já deve ter visto coisas sobre esse livro maluco, o Guinness Book, ou o livro dos recordes. Feitos realmente surpreendentes e desafios muito loucos, alguns deles até anormais. Mas será que você já viu de tudo mesmo? 1. Empinando a moto Esse homem estabeleceu um recorde quando atravessou de uma cidade a outra apenas com uma roda. O curioso é que nenhuma estrada foi fechada para que ele realizasse esse desafio. O campeão mundial de mototrail, Doug Lampkin, rodando 60 quilômetros em uma hora, equilibrando-se apenas na roda traseira. Muito louco, não é? 2. Ciborgue humano Não sei se você já viu esse tipo de coisa na vida real, mas esse cara existe mesmo. O nome dele é Neil Harbinson. E ele tem o estranho dom de ouvir as cores. Isso mesmo. É porque Neil nasceu com daltonismo e ele não consegue distinguir as cores. Por isso recebeu o implante no seu crânio. E isso lhe deu um lugar na história. O de primeiro ciborgue real do mundo. E hoje, com os avanços da tecnologia, já se podem sim realizar esses feitos. 3. As maiores unhas pintadas do mundo A Yana Williams é famosa na cidade onde mora e já virou até uma espécie de celebridade nas ruas. As pessoas a param na rua para pedir para tirar fotos com suas unhas. Por mais incrível que pareça, ela diz não ter nenhuma dificuldade com as unhas desse tamanho. E jura que leva uma vida normal. O comprimento de cada unha chega a 60 centímetros. Você pode não acreditar, mas essa mulher não corta suas unhas há 23 anos. 4. O Homem Martelo Esse cara não precisa de martelo. Ele prega todos com a testa mesmo. Não acredita? Em apenas dois minutos, ele pregou 38 pregos com a testa. Por mais insano que isso pareça. Mas veja com seus próprios olhos. O nome dele é John Ferraro. E ele é um lutador norte-americano. Ele é conhecido como o Homem Martelo. E isso não é para qualquer pessoa fazer uma coisa dessas. E em hipótese nenhuma, tente reproduzir esse feito em casa. Pois pode ser fatal e altamente prejudicial à sua saúde. Mas como o John consegue fazer isso e sair andando como se nada tivesse acontecido? O que possibilita ele fazer algo tão louco assim? É porque ele tem comprovadamente o osso frontal três vezes mais grosso do que uma pessoa normal. Sua apresentação é tão surpreendente que é difícil assistir sem imaginar que a qualquer momento um prego vai atravessar a sua cabeça. A aflição da plateia é inegável. 5. Pés ao contrário A maioria dos recordes do Guinness não são fofos e nem divertidos. E sim loucos e até nojentos. No caso desse garoto que se chama Maxwell Day, que tem essa habilidade incrível. Colocando seus pés quase totalmente ao contrário. Ele disse que treinou bastante desde que era mais novo. E agora ele bateu o recorde, chegando a colocar os seus pés para trás 157 graus. Um recorde difícil de superar. 6. Arremesso na cesta Esse cara ficou famoso por fazer arremessos realmente altos. Derek Harlan é um britânico amante de basquete que entrou para o livro dos recordes depois de acertar uma cesta a uma altura de 160 metros. Depois disso, continuou a se desafiar e arremessou cada vez mais alto, chegando a marca de 180 metros. 7. Efeito dominó E para o próximo recorde, mais de 140 funcionários de um famoso bar de Dubai se reuniram para estabelecer o incrível recorde. Demoraram cerca de 6 meses para realizar esta façanha, pois não foi fácil montar esse número incrível de copinhos de shots em cima um do outro. Em um número assustador, pasmem, 4.578 copinhos. E em um único empurrão, que durou cerca de 55 segundos, o maior dominó de balcão de bar já registrado no Guinness. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esquece de comentar qual recorde você achou mais impressionante. Se inscreva no canal e deixe o seu like. E ative o sininho das notificações, para saber quando tiver um vídeo novo no canal. Eu sou Melk Batista, e esse é o canal O Que É Isso? Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti